Minha resposta é sim Eu te adoro, sem ti não sei viver Me leve aonde você for, carregue nos seus braços Pra eu não perder nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios posso ser batom Seu subconsciente como sonho bom E se achar que desse jeito eu ocupe espaço Que tal passei, salto do seu sapato O marcapasso seja a solução Pra ficar colado no seu coração E pra cantar comigo, Jorge Matemar Vai, Chiquito! Minha resposta é sim Pra onde você quiser me levar Eu deixo tudo aqui Porque tudo sem você não é nada Me leva na mala, me bota no colo O que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro, sem ti não sei viver Me leve aonde você for, carregue nos seus braços Pra eu não perder nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios posso ser batom Seu subconsciente como um sonho bom E se achar que desse jeito eu ocupo espaço Então posso ser salto do seu sapato Então posso ser salto do seu sapato Ou o marcapasso seja a solução Pra eu ficar colado no seu coração Me leve aonde você for, carregue nos seus braços Pra eu não perder nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios posso ser batom No seu subconsciente como um sonho bom E se achar que desse jeito eu ocupo espaço Então posso ser salto do seu sapato Ou o marcapasso seja a solução Pra ficar colado no seu coração Valeu Pachecão Valeu Pachecão Tales Pacheco Valeu Pachecão